Aí galerinha, vou me passar aqui pra desejar um Feliz Ano Novo pra vocês amigos aí e pra todos os inscritos do canal. Gente, é o seguinte, é o seguinte, vou colocar esse vídeo no YouTube, mas olha só, eu vou ter que ler o nome das pessoas que eu vou desejar um Feliz Ano Novo e os abraços que eu vou mandar, fazer melhor. Como eu já falei, Feliz Ano Novo pra todos e Prosperidade 2022, eu vou falar os nomes das pessoas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar uma coisa meio sinistra, né? Então meu primeiro abraço vai para Bel de Brasília, Distrito Federal, abraço Bel, é uma inscrita no canal. Meu outro abraço vai para Diego e Amanda de São Paulo, esses são meus amigos, amigos especiais. Meu segundo abraço vai para o Fred, daqui mesmo Londrina, DJ Fred, ele toca no Pirapura, DJ de Pirapura. Abraço Fred, meu outro abraço vai para a Daia de Camber, é uma amiga minha, se assinatou de moto agora, melhoras. E tudo de bom em sua vida, Daia, com aquele abraço você vai melhorar pra gente poder tomar cerveja, cachaça, doidado aí. Manda também meu abraço para Maria de Curitiba, Simone Matias de Maringá Morena, consultora da Requinode, aquele abraço Simone para você e toda a família. DJ Júnior Dias de Camberra, meu parceiro também que toca comigo aqui no Mix Machine, no copyright Mix Machine. Abraço Júnior, nega linda e seu esposo Pantera de Camberra, esses são meus amigos especiais. Também vou mandar aquele abraço para Dani Dandara de Mato Grosso do Sul, minha querida, abraço. O vídeo vai ficar meio sinistro, tá escuro aqui, não sei o dia, eu esqueci, mas tá bom. Para a Fernanda de Maringá também, minha amiga querida, abraço para você. Deu vida de Delgado, Cabo Delgado, Moçambique, lá na África, abraço. Agora deve estar noite lá, hein? E meu parceiro Felipe, filho do Pesco, daqui a pouco, tá chegando aqui para comer aquele churrasco, aquela carne. Isso aí, meu parceiro. E também tem os canais parceiros, canais de pessoas que me ajudaram aqui no meu canal, aqui no copyright Mix Machine, são pessoas legais. São só duas, mas eu vou mandar aquele abraço, feliz ano novo para vocês, que ontem eu não consegui falar com vocês, mas eu já falo agora. Fio de Ariadne, amigo meu, que é o Vander, o Vander e a Lucy tem um canal especial, muito legal. O canal histórico, para quem gosta de história, quem gosta de saber das coisas do mundo, histórias do mundo. Esse canal é bem legal, gente. É o canal Fio de Ariadne. Você pode entrar lá, depois pede o link para mim pelo Facebook ou pede também pelo WhatsApp. Eu mandarei o link para vocês, é bem bacana esse canal, é um canal muito educativo, é um canal maneiro. Então, estou mandando um abraço para vocês dois aí, que esse ano de 2022 a gente possa fazer muitos vídeos legais e possa alcançar nossos objetivos. Também tem Astraluz, da Adriana, do Rio de Janeiro, minha querida amiga, parceira, que tem um canal também muito legal. O canal dela é bem bacana. Quem quiser conferir também, é só falar comigo aqui, que eu vou passar o link, eu vou falar sobre o canal. O nome do canal dela é Astraluz. É um canal bem bacana. Gente, o vídeo vai ficar muito longo. Aquele abraço. Que esse ano de 2022 seja próximo para todos nós aí. Esse canal aqui, meu, meu copyright mix machine vai explodir. Vamos fazer aquelas lives bem bacanas com o DJ Júlio Dias, com o DJ Fred Grooker e outros DJs também. Quem for DJ aqui da cidade de Montrino e quiser tocar aqui no estúdio Mix Machine, está convidado. Então, aquele abraço. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.